Saiu uma notícia aqui, em um dos maiores jornais do Brasil, o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, hoje, sexta-feira, 22 de agosto de 2017, em editorial, o jornal Estado de São Paulo, execra o governador Marconi Perigo. Em editorial, execra. Às sete da noite, vocês vão ver. Freio, freio, num trem da alegria, projeto destinava-se a promover, sem concurso público, advogados, gestores públicos, jurídicos e procuradores jurídicos, ao cargo de procurador de autarquia. É um editorial de um dos três maiores jornais do Brasil, Folha de São Paulo, Estadão de São Paulo e o Globo. Portanto, em nível nacional. Bate pesado, pesado, pesado. E conta a história todinha, como aconteceu, envolvendo o deputado Francisco Oliveira, envolvendo a maioria da Assembleia Legislativa, tudo, tudo, tudo. O valor que tu tem o dinheiro, o valor do dinheiro público, o valor da tramóia, 80 milhões, o valor da tramóia. O jornal Estado de São Paulo. A imprensa goiana não repercutiu. Será que vai repercutir? Hein? Creio que não.